Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É uma questão que é alvo de debates no mundo tolkieniano. Afinal de contas, seria a Pedra Arca em uma Silmarillion? Vamos buscar argumentos para tentar dirimir essa dúvida. E o vídeo de hoje vai para o Daniel Maia, o Gabriel Machado, o Eric Vilela, o André M. Portasio, a Nara Andrade e o Lucas Nogueira Garcia, que é o nosso maestro aqui do TT. Um primeiro ponto que eu acho importante destacar é, o que é o Silmarillion? É claro que eu quero dizer o Silmarillion dentro do Legendário, não aquele livro que foi escrito por Tolkien durante toda a sua vida e que foi editado por seu filho Christopher, lançado postubamente e tal. Isso aí nós já sabemos. Mas dentro da mitologia da Terra-média, o Silmarillion é o quê? Quando Bilbo morou em Valfenda, ele teve acesso aos registros da casa de Elrod e também aos próprios elfos de antigamente que ainda estavam vivos e moravam lá. Então, ele escreveu quatro volumes atados em couro vermelho. O primeiro desses volumes era o que conhecemos como O Livro Vermelho do Marco Ocidental, ou seja, aquilo que incluía O Hobbit e O Senhor dos Anéis. E quanto aos outros três volumes, esses consistiam nas traduções do élfico. Ou seja, era todo aquele material que o Bilbo teve acesso contando a história dos dias antigos e mais aquilo que ele ouviu em primeira mão dos próprios elfos. Portanto, podemos concluir que a narrativa do Silmarillion, como conhecemos, foi completada no final da Terceira Era. Mas para que eu falei tudo isso? Simplesmente porque quando nós abrimos o livro O Silmarillion, especificamente no Quenta Silmarillion, que é a história das Silmarils, logo no primeiro capítulo tem uma passagem que fala Foram também os Noldor os primeiros a aprender a criar pedras preciosas. E as mais belas de todas as gemas foram as Silmarils, que estão perdidas. Perceberam? Foram as Silmarils que estão perdidas. Ou seja, no final da Terceira Era, quando o Silmarillion foi compilado, as Silmarils ainda estavam perdidas. Se uma delas fosse a Pedra Arkin, isso seria dito aqui. Então é isso, pessoal. Questão resolvida. Foi um prazer gravar esse vídeo. Tchau! Opa, opa! É brincadeira! Vamos continuar aqui analisando a questão. Então vamos comparar as descrições da Silmarils com a da Pedra Arkin. Como três magníficas pedras preciosas, eram elas na forma, mas não antes do fim, quando retornará Fërnor, que pereceu antes que o Sol fosse criado e agora está sentado nos palácios da espera e não surge mais entre seus parentes. Somente depois que o Sol passar e a Lua cair, será conhecido de que substância elas eram feitas. Aparentemente do Cristal dos Diamantes, e no entanto mais duras do que ele, de tal modo que nenhuma violência pudesse danificá-las ou quebrá-las no Reino de Arda. Contudo, esse cristal estava para Silmarils como cor para os filhos de Ilúvatar. A morada do fogo interior, que se encontra dentro dele, e ainda assim em todas as suas partes, e que é a sua vida. E o fogo interior das Silmarils, Fërnor criou a partir da fusão da luz das árvores de Valido, que ainda sobrevive nas joias, embora as árvores já há muito tenham definhado e não brilhem mais. Portanto, mesmo na escuridão do cofre mais profundo, as Silmarils brilhavam com luz própria, como as estrelas de Varda. E, no entanto, como se de fato fossem seres vivos, deleitavam na luz e a recebiam e refletiam em matizes mais maravilhosos do que antes. Esquematizando então a aparência das joias de Fërnor, nós temos o seguinte. Feitas de substância desconhecida. Envoltas, aparentemente, por cristal de diamantes. Duras de tal forma que nenhuma violência pudesse danificá-las ou quebrá-las no reino de Arda. Fogo interior feito com a luz das duas árvores. Brilham com luz própria, como as estrelas de Varda, mesmo no escuro. Recebiam luz exterior, refletindo-a em maravilhosos matizes. E quanto à descrição da Pedra Arken, nós temos as seguintes passagens. Música Mas, mais bela dentre todas as coisas, era a grande pedra branca que os anões haviam encontrado embaixo das raízes da montanha, o coração da montanha, a Pedra Arken de Thráion. Era como um globo de mil faces. Brilhava como prata à luz do fogo, como água ao sol, como neve sobre as estrelas, como chuva sobre a lua. Durante toda a escalada, o mesmo brilho branco reluzira diante dele, atraindo seus passos. Lentamente ele cresceu, transformando-se num pequeno globo de luz pálida. Agora, à medida que ele se aproximava, uma faísca bruxuleante de muitas cores tingia sua superfície, refletindo e partindo a luz oscilante da tocha. Por fim, o hobbit olhou para baixo e quase perdeu o fôlego. A grande pedra brilhava diante de seus pés com uma luz própria, que vinha de dentro dela, e mesmo assim, cortada e lapidada pelos anões, que a haviam retirado do coração da montanha muito tempo atrás, ela captava toda a luz que caía sobre sua superfície, transformando-a em dez mil faíscas de brilho branco, tocado pelas cores do arco-íris. Esquematizando a descrição da pedra-arca, nós temos então o seguinte. Globo de mil faces. Brilhava como prata-luz do fogo, como água ao sol, como neve sobre as estrelas, como chuva sobre a lua. Reluzia um brilho branco. Globo de luz pálida. Brilhava com luz própria. Captava a luz externa, transformando-a em dez mil faíscas de brilho branco, tocado pelas cores do arco-íris. Dentre todas as características, nós temos em comum o fato de que tanto a Silmarils quanto a pedra-arca tinham uma luz própria, e, ao receber uma luz externa, a fracionavam em diversas cores diferentes. Porém, há uma diferença em relação ao brilho dessas pedras. Enquanto a pedra-arca foi aumentando de brilho conforme Bilbo se aproximava dela com uma tocha na mão, a Silmarils brilhava a uma distância enorme, podendo ser vista de muito longe. Mas além dessas características físicas, é dito ainda que Varda consagrou a Silmarils, para que dali em diante nenhuma carne mortal, nem mãos impuras, nem nada de mal pudesse tocá-las, que não queimasse e murchasse. O que temos aí então? Que somente mãos imortais poderiam tocá-las sem se queimar ou murchar. O único mortal que tocou numa Silmaril foi Beren, que por alguma razão divina não sofreu com o toque da pedra, mas mesmo assim ele acabou perdendo a mão. E ele teve um destino separado dos demais homens mortais. Aparentemente, como Beren era uma pessoa especial, até por ter enfrentado os piores perigos em nome do seu grande amor, a Silmaril não lhe queimava. Foi justamente o oposto do que ocorreu com Mairros, pois embora a pedra fosse uma herança de seu pai, ela queimava sua mão de forma insuportável, e isso ocorreu, segundo Eon ele, porque o seu direito à pedra se tornara nulo. Ou seja, é possível entender que Beren só conseguiu segurar a Silmaril porque ele tinha um direito justo de possuí-la. Além do mais, ele não queria joia para ele, e sim para entregá-la em troca de desposar Lúthia. E só um adendo aqui, é que é essa Silmaril que estava com Mairros que as pessoas se perguntam se não seria a Pedra Arca, pois ele se lançou junto com ela no abismo do chão repleto de labaredes, e a Silmaril foi parar nas profundezas da terra. Então algumas pessoas acreditam que de alguma forma essa Silmaril foi transportada através da crosta terrestre até chegar lá na Montanha Solitária. Pois voltando aqui ao assunto, a Pedra Arca foi tocada, por exemplo, por Bilbo e por Bard, que eram mortais, e por anões ao longo dos anos, e os anões também eram mortais, e até pelo Smaug, que era um ser impuro. E vocês lembram o que acontecia quando um ser maligno tocava Silmaril, não é verdade? Na mão direita, Morgos segurava firme a Silmaril, e embora estivessem guardadas no porta-joias de cristal, já começavam a queimá-la, e era com grande dor que ele mantinha a mão cerrada, mas se recusava a abri-la. Alguém pode ir lá longe e falar assim, ah, mas os anões devem ter tocado na Silmaril quando Thingol pediu para engastá-la no colar Nablamir. Negativo, pois primeiro que não diz se eles tocaram ou não na Silmaril, e segundo que, para realizar o trabalho de joalheiros, eles com certeza usaram pinças ou tenazes. Sobre o destino das Silmarils, como eu falei lá no comecinho do vídeo, elas estão perdidas até hoje, sendo que o próprio Silmaril afirma, e assim veio a ocorrer que as Silmarils encontraram seus antigos lares, uma no ar dos céus, outra no fogo do centro da terra, e a outra nas profundezas das águas. Tem uma outra passagem que define bem a questão da perda da Silmarils enquanto o mundo como conhecemos não terminar. E os Vanyar retornaram sob seus estandartes brancos e foram levados em triunfo a Valinor, mas sua alegria na vitória foi reduzida, pois retornavam sem a Silmarils da coroa de Morgoth, e sabiam que essas pedras não poderiam ser encontradas ou reunidas novamente a menos que o mundo fosse destruído e reconstruído. Então percebam que ele fala que as Silmarils não seriam encontradas ou reunidas a menos que o mundo fosse destruído e reconstruído. Isso significa que, à exceção da Silmaril de Earendil, que estava com ele viajando nos céus, as outras duas nunca mais seriam encontradas. Um outro ponto que é interessante falar é quanto à indestrutibilidade. Vejam que quando eu falei sobre as características físicas das Silmarils, elas eram indestrutíveis, ou seja, não poderiam ser desfeitas, retrabalhadas ou cortadas. E quanto à Pedra Arkham? Ora, o coração da Montanha Solitária foi encontrado em forma bruta e depois foi lapidado pelos anões. A grande pedra brilhava diante de seus pés com uma luz própria, que vinha de dentro dela e, mesmo assim, cortada e lapidada pelos anões, que a haviam retirado do coração da montanha muito tempo atrás, ela captava toda a luz que caía sobre sua superfície, transformando-a em 10 mil faíscas de brilho branco, tocado pelas cores do arco-íris. É a mesma citação que eu já havia mostrado aqui antes, mas agora a ênfase que eu quero dar não é nas características físicas, e sim quando ele fala que a pedra foi cortada e lapidada pelos anões. É mais uma coisa destoante das Silmarils, que eram indestrutíveis. E quanto aos tamanhos? Será que as Silmarils tinham o mesmo tamanho da Pedra Arkham? As Silmarils eram pequenas o suficiente para serem usadas na testa. Não apenas Earedil utilizava uma delas atada à sua fronte, mas o próprio Fëanor, antes de perder as joias, usava todas as três ao mesmo tempo na testa em grandes comemorações. Então elas eram relativamente pequenas. A Pedra Arkham era grande demais até para Bilbo abarcá-la com uma mão. De repente, o braço de Bilbo foi na direção dela, por seu encantamento. Não podia envolvê-la em sua pequena mão, pois era uma pedra grande e pesada. Mas ele a ergueu, fechou os olhos e a colocou no bolso mais fundo que tinha. Por menor que fosse a mão de Bilbo, ele tinha cerca ali de um metro e pouquinho de altura. Está dito que ela era grande e pesada. Dessa forma, nunca poderia ser utilizada por um elfo na testa, como se fazia com a Silmarils. Bom pessoal, vocês perceberam que toda a argumentação que foi levantada aqui foi estritamente com base nos escritos de Tolkien. O que a gente vê pela internet afora é um monte de teorias meio maluquinhas que falam até, por exemplo, que a questão da Pedra Arkham ter sido lapidada pode ter sido um equívoco por parte dos anões, ou mesmo que, quando a suposta Silmaril ficou no coração da Terra, outras pedras preciosas se agregaram a ela e, por isso, depois os anões conseguiram lapidá-la, retirando assim o que foi agregado e deixando só a própria Silmaril. Outros acreditam que, pelo fato da Silmaril de Maedros ter caído no seio da Terra em Labaredes, ela foi levada pelo magma até surgir no vulcão que depois se tornaria a Montanha Solitária. Isso porque em nenhum lugar é dito que ali foi antes um vulcão. E pode até ter sido mesmo, mas não há escritos sobre isso. Assim como não há escritos que embasem essas outras teorias, que na verdade parecem mais uma forçação de barra. E dizem até que a Pedra Arkham, sendo uma Silmaril, ela brilharia menos na Montanha Solitária porque lá ela ficou depressiva. Olha só que absurdo! A única coisa que talvez desse uma indicação de que a Pedra Arkham pudesse ser uma Silmaril, além daquela semelhança quanto ao fato de elas refletirem a luz externa em várias cores diferentes, é um aspecto filológico. É que o nome da Pedra Arkham, ou em inglês Arkham Stone, vem do inglês antigo Eoraklanstanas, que significa Pedras Sagradas. E num dos primeiros textos do Silmarilion, Tolkien usou o mesmo termo para designar a Silmarils. Só que as Silmarils, na história, realmente apresentam efeitos de objetos sagrados, enquanto a Pedra Arkham não tem nenhuma característica de ter sido sagrada, nem mesmo para os anões. Na verdade ela era muito querida por Thorin e tudo mais, mas até quando ele morre ela é colocada sobre ele. Além disso, o termo em inglês antigo foi utilizado para Silmarils numa versão mais primitiva do Silmarilion, e só. Além disso, há vários nomes que se repetem no legendário, tanto de pessoas como até mesmo de objetos. Ainda que possam compartilhar o mesmo nome, duas coisas não são necessariamente iguais. Bom, então é isso, pessoal. Foram apresentados aqui diversos argumentos, e se você quer dar sua opinião, fale aqui embaixo nos comentários, e lembre-se que para uma boa discussão tokeniana, nada melhor do que colocar citações dos próprios livros. Assim o debate fica enriquecido e serve de incentivo também para nós relemos importantes passagens dos livros. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e clicar no ícone do sininho aqui do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um novo vídeo por aqui. Ajude o canal a crescer divulgando por aí e indicando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!